E voltamos com mais Total War Ferro, olha nossos recrutas cananitas cara, tudo com a canelinha pra fora, olha o escudo com pele de vaca, haha, vamos lá com o nosso general aqui, nosso príncipe, tomar a cidade dos cananitas aqui. O range dos arqueiros é grande né, eu acho que eu vou vir aqui sem medo, eu vou meter lança ali dentro, será que eu consigo atirar pelo rio? Eu acho que eu consigo atacar a lança lá dentro pelo rio. Vamos vir aqui com nossas caruagens, deixa eu ver, aqui vai ser um problema passar por aqui, mas eu acho que eu consigo tentar, vamos lá. Eu consigo tentar, foi ótimo, eu acho que eu consigo passar. Nossa, esses caras jogam lança na gente também. Nossa, destruíram a roda da carruagem aqui, quer dizer, não destruíram né, deixaram lento. Vamos recuar aqui, eu esqueci que esses espadachinhos veteranos tacam isso na gente cara. Veterano, veterano. Veterano. Eu acho que eu consigo tacar. Lança aqui. Eu consigo mirar lá dentro, vamos ver. Ó, 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 ó. Tá pegando lá dentro as lanças cara, perfeito. Vamos mirar nos arqueiros sírios aqui. Beleza, aquele cara ali se moveu. Vai tomar nas costas agora. Esse aqui já tá morrendo já. Eu vou te dar. Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Eu vou te dar. Charge aqui. Charge aqui. Deixa esse cara tacar lança nos mais fraquinhos aqui. Enquanto a gente charge aqui. Pô, ele tacou nos que tão vindo pra cima. Ótimo. O problema desses caras aqui, desses cananitas mais resistentes, é que eles podem ganhar da gente. Ô, volta pra cá, maluco. Quase que eu me matei. Você tá louco? Vamos vim aqui. Vamos mandar esses correteiros aqui matarem os escudeiros cananitas. Recua pra não tomar flechada aqui. Esses caras aqui são muito ignorantes, né? Não dá pra passar por aqui com eles aqui na porta. Aqui a gente tá ganhando aqui, ó. Porradaria tá comendo aqui. Os espadachins tão tomando porrada aqui. Esses caras aqui conseguem tacar lança aqui. Mas vamos ficar aqui atrás. Tá morrendo aqui. Esse cara não vai sair daqui. Ele vai ficar tomando flechada. O máximo que eu puder segurar ele, eu vou segurar. Ou eu venho pra cá, hein? Com as minhas carruagens. Ou eu venho pra cá. Tudo bem que seria uma boa estratégia atirar nesse cara aqui e tudo. Mas as carruagens podem atravessar por aqui e vir por cima, né? Não é impossível. Pronto. Charge aqui todo mundo junto. E esses aqui vêm pra cá. Mira nos... Cananitas veteranos aqui. Vamos lá. Nossa, é muita lança. Não tira muita vida, não. Mas vai matar. Ó. Caramba, dá um dano até que bom, né? Tô pensando aqui. Vamos charjar aqui com as carruagens. Atravessar esses espadachins aqui. Pronto, acabou aqui. Acabou aqui pra esses caras aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Esses caras vêm pra cá. Esses caras vêm pra cá. Enquanto isso, nossa carruagem... Boa, voltou pra correr aqui. Nossa carruagem pode vir pra cá. Vamos charjar aqui. Aqui a gente ganhou já. Vamos vir aqui. Enquanto o general... Um cafetão chamado Maciota. O general vem pra cá. Vamos vir aqui. E o nosso general... Vem pra cá. Aqui a gente charjou o lanceiro. No que a carruagem passou, os inimigos perderam. No que a carruagem passou, já era aqui. Vamos vir pra cá, pra baixo. Talvez pra cá, pra cima. Vamos vir aqui. Cara, vocês estão de palhaçada comigo? Olha isso aqui. Eles não andam. Os caras não andam. Agora anda. Vem pra cá. Eu tô querendo fazer movimentações rápidas. E o path do jogo, o caminho não quer seguir. Os caras não querem seguir o caminho que eu mando. Vamos parando. Vamos dar aquele charge bolado aqui. Eu vou tomar as... Lançada na fuça aqui, mas vou matar. Pronto. Mesmo o cara conseguindo me atropelar, ele tá fudido. Continuem vindo pra cá. Boa, tá funcionando a carroagem aqui, hein? Vocês vêm pra cá. Boa, botamos pra fugir aqui os caras aqui. Acabou. Corre, maluco. Corre, doido. Pronto. Esses caras vêm pra cá. Vem vocês pra cá. Vamos lá. Atropelo. Tinha uma carruagem voltando ali, cara. Boa. Eu queria que o jogo reconhecesse o poder das carruagens, galera. Se o jogo me respeitasse quando eu uso carruagem e não dissesse que eu vou perder a batalha. Pronto, aqui já era. Charge pelas costas agora aqui. É nossa. A praça da cidade é nossa. Atropela esses arqueiros leves aqui. Aê. Perfeito. General ataca pelas costas aqui. Maluco. Cananitas lutam como cães. Muito bom, cara. Eu adoro o Cana... Eu adoro o Canaã, mas eu queria que ele tivesse um legado melhor. Do que Bandoleiros. Caramba, doido. Meu príncipe é... É um cara mau. Eu não vou espoliar nada. Eu vou só ocupar. Essa era a cidade de Alala, né? Ótimo. Nós não destruímos nada. Ocupamos a cidade. Nem perdemos vida. Foi uma ótima batalha. Vamos pegar esses pontos aqui. Esse príncipe é o príncipe mais forte que eu tenho. Alamua. Ele é o líder de... Da Frigia Mania. Se eu descer porrada nos inimigos, eu só ganho com ele. Eu só ganho autoridade. Bound by duty. Bound by duty. Vamos ver se Laranda pode trocar com a gente. Uai. O valor de comércio é baixo? Caralho, eles querem que lendere. Você tá maluco? Você tá louco? Não, não vou fazer mais acordo com você não, Laranda. Cês tão muito... Muito biruleib das ideias. Ataquem os povos do mar, por favor. A história me lembra. Ataque a terra, Laranda. Eu luto por Hakti. Ataque esses caras aqui também, meus vassalos. Meus vassalos são preguiçosos, cara. Eles não atacam. Esse desacreditar não vai funcionar comigo tão cedo. Vamos lá, dar uma sentença. Vamos ver o que que é. Dois filhos, um comerciante e um estrangeiro brigaram por causa de uma disputa de terras. E como resultado, ambos sucumbiram aos ferimentos. Seus filhos mais velhos agora se apresentam pedindo à corte que decida sobre os espólios da disputa mortal. Oficialmente, a propriedade pertencia ao soldado Lovita, que a recebeu como recompensa por seus serviços ao rei dos reis ao longo de três campanhas sangrentas. O segundo solicitante, no entanto, insiste que o veterano vendeu a propriedade ao pai por uma quantia justa, cinco dias antes da luta e depois desfez o negócio. Ahn... Deixa eu ver... Ouro... Ahn... Eu vou pegar... Eu vou devolver pro Lovita. Pronto, devolve pro Lovita. Ahn... Aqui em Calendaries eu preciso de um prédio bom. Eu acho que eu vou fazer defesa. Vamos lá em Tarso. Aqui em Quinda. Ahn... Deixa eu ver a Shrine. Ei, caralho. Errado. Ahn... Vou melhorar a da Arena, né? Precisa de mais Santuário de Arena. Aqui talvez seja bom fazer... Um upgrade pro nível 3 e pegar o negócio de contrabandistas, né? Vou dar menos influência aqui, mas tá tudo bem. Também é bom dar upgrade nessas aldeias de caça de mercenário, né? Eu tô sem pedra aqui. Eu vou guardar pra fazer isso aqui, ó. Alta cidade de Parra. Eu vou até devastar uma cidade pra fazer. Talvez eu devaste o Garit, sei lá. Deixa eu ver como é que tá a campanha. 47 de 60. Eu tô quase zerando a campanha. E olha que eu tô zerando sem tomar as regiões todas aqui. Acho que nesse vídeo a gente zera a campanha. Eu vou tomar... Provavelmente... Essas regiões aqui, né? E elas vão ser minhas. Deixa eu ver... Carkemi. O que que eu posso fazer aqui? Madeira? Acho que não, hein? Vamos fazer crescimento de mão de obra aqui. Vamos colonizar Carkemi e Cantap. E aí eu vou ter prédios... Vou ter prédios muito bons. Vamos lá. Ah lá! Colonizamos um povoado arruinado. Carkemi. Pronto. Quanto que eu fiquei aqui? 50 de 60. Aí! Hehehehe. Tá melhorando aqui. Deixa eu ver... Carkemi agora precisa de mais comida. Ou um deus novo. Eu vou melhorar a tuba. Porque vai dar comida pra mim. É muito bom colonizar enquanto a gente pode, né? Enquanto a gente não tem problemas pra poder colonizar os lugares rápido. Haram, Cantap. Talvez eu destrua esses caras aqui. Eu tinha Rusga com esses caras aqui no começo do jogo. Esses merdas aqui. E talvez vai ser eles que eu vou destruir. Aí eu vou poder pegar o rei Itita. Eu vou poder cercar o cara, ó. Por todas essas regiões aqui. Eu vou fechar o Super Lilma. Aí ele não vai ter opção. Deixa eu ver quanto tempo falta pra anexar forçado. Cinco turnos pra anexar quem tem até duas regiões. Provavelmente... Eu não vou anexar Cananitas, é claro. Eu vou focar em anexação de territórios Ititas. Deixa eu ver. Eu queria vassalar Ititas. Esse cara não vai chegar a um acordo comigo nunca. Ele é muito hostil. Eu vou ter que quebrar ele na porrada. Deixa eu ver quem é que tá recrutando. Esse cara tá ruxando, né? Esse cara é o defensor dessas terras aqui. Vamos lá. Aqui não tem como lutar contra ninguém. Só vim aqui. Vão vim aqui, ficar aqui perto. Ficar invisível. Talvez esses caras... Eles preferem atacar exércitos e centros de cultos, Teret, né? Vamos se aproximar aqui deles aqui. Talvez eles venham pra cima da gente. Eu acho. Vamos lá, vamos passar. Aê! Os caras tão pra cá, olha só. Eu acho que esses caras são fraquinhos, esses Teret. Vamos colonizar aqui, Tion, novamente. Pronto. Cara, isso me deixa puto, né? A destruição de terras Ititas... Me deixa... Me deixa puto. Ah lá, o cara já tá tentando sabotar meus personagens aqui. Eu tô deficiente em bronze já. Eu vou precisar de muito bronze. Talvez eu tenha que lutar mesmo. Vamos lutar pra conseguir bronze. Vamos lá, vamos derrotar esse cara aqui. Conseguir o bronze dele. Fugiu, filha da puta. Vamos lá. Vamos lá, incontestável. E vamos lá. Vamos começar. Ah, eu vou fazer os inimigos lutarem conosco na lama. Será que é possível? Vamos lá. Será que é possível? Ah, os porreteiros vão acabar com as minhas carruagens, provavelmente. Os caras são inteligentinhos, né? Lama pra cá, floresta aqui, lama. Eles são bem inteligentinhos, né? Não sei se vai ter como eu simplesmente atropelar os caras, mas eu vou tentar. Eu acho que eu consigo pegar esses caras aqui. Vamos lá. Continua atropelando. Ficou preso. Já era. Perdi uma carruagem. Cara, não dá, velho. Assim, é complicado o negócio. Vamos atropelar. Não tem como, cara. Essas carruagens, elas são... Elas são ruinzinhas, essas carruagens anatolianas. Não servem pra enfrentar esse tipo de inimigo, não. Esses inimigos mais ignorantes. Vamos lá, recua. Olha, até que dá pra fazer uma estratégia de martelo e bigorna aqui. Vamos lá. Recua. Bate e recua. No que os caras começarem a recuar, eles vão vir pra cima. Ó, ficou um preso ali. Olha lá, estão botando tudo pra recuar aqui. Só atropelando. Vamos lá. Atropela de novo. Pronto. Eles estão gastando pedra com a gente infinito aqui. Pronto. Já recua aqui. Perdemos a carruagem, mas a gente tirou bastante vida dos caras aqui. Ok. Eles vão vir pra cima. Agora vão ficar ali em cima. Puta merda. Eles não desceram. Os caras não desceram. Eu vou ter que lutar na lama, é isso? Vamos lá na lama, então. Vamos lutar na lama, então, nessa merda. Cacete. Aqui é o melhor lugar pra lutar, porque é um gargalo aqui. Eles vão ter que vir pela frente. Eles não vão conseguir me flanquear vindo por aqui. Ó, tem peixinhos na água, galera. Beleza, vamos ficar aqui. Vamos vir aqui com os nossos arqueiros. Vamos mover os caras devagar aqui. Vou deixar eles juntos, né? Pra ter espaço pra todo mundo aqui. Agora sim, vamos lá. Ó, os caras não descem não, velho. Esse estilo de luta merda, covarde, milita pra cacete. Tem que descer, filha da puta. Nem faz sentido pra inteligência artificial ficar lá em cima, porque eles não possuem nenhuma vantagem pra ficar lá em cima. Então, eles não deveriam estar aqui em cima. Vamos tacar a lança aqui. Tacar a flecha aqui. Toma! Agora eles estão descendo. É uma babaquia. Olha isso, cara. Se não é babaquia, se não... É o que o nome disso? Deixa eu ver. Imune ataque de flanco? Não precisa. Não precisa. Reflexão é o melhor negócio que a gente faz aqui. Vamos lá. Talvez eles vão atirar. Eu vou atacar fogo nessa merda aqui. Vamos tacar fogo aqui. Quer ver como é que essa merda não vai pegar fogo? Eu me lembro da última vez que eu tentei tacar fogo numa floresta e ela simplesmente não queimou. Eu acho que esse tipo de vegetação não queima. Vamos lá. E isso eu acredito que seja um ponto negativo de Total War, faraó. Eu acho que essa vegetação aqui não vai queimar. Infelizmente. Eu não vejo o queimando agora. Vamos vir aqui. E você pra cima. É, não queima não, doido. Olha aqui. Que estranho, cara. Por que que não queima? Deveria queimar essa bosta, né? Pufa aqui, vai pra cima. Ou tá queimando? Cara, não tá queimando. Estranho, né? Pra não dizer o mínimo. Vamos lá. Vamos fechar o nosso inimigo aqui numa caixinha. Acabar com ele. E aí, vamos fechar o nosso inimigo aqui. Com eu, men. Amari. Break them. Too much. Too much. Clubs. Break them. Come on. Come on. Esse cara aqui tá sem munição Vai tentar atacar a gente Vamos pegar ele aqui Eu pensei que lutar na lama Fosse ser desvantajoso pra gente Mas a IA não pega as oportunidades Que ela tem pra nos destruir Ela não aproveita né Não é como se o inimigo Soubesse que a gente tá em cima da lama Por exemplo Aqui já era, acabou Não precisa nem mais lutar Eles vão recuar agora Incontestável Eu sacrifiquei a carruagem à toa Eu não perdi a carruagem não Vamos catar o bronze pra gente Beleza Menos um invasor em nossas terras Menos um Itita Quer dizer, um invasor do mar Tem tempo para desembark Não tem tempo para desembark Não tem tempo para desembark Super Liliuma Eu quero bônus pra construtores Pra eu poder fazer prédios importantes Vamos pegar movimentação com esse cara aqui Aham, Karkemi Karkemi tem um prédio especial né Grande templo de Kumara Ah, isso aqui é da facção Karkemi vai ser a produtora de comida do reino Cara, eu não sei se eu vou colonizar Haran não Eu acho que eu vou destruir Halabi Eu vou tomar essas províncias aqui Seria legal tomar essa província aqui São províncias Ititas inclusive Será? Acho que eu vou continuar colonizando Haran primeiro Aí depois eu desço aqui Eu acho que é a melhor rota Vamos lá Haran primeiro é melhor The Blade of Hati The Blade of Hati Eu acho que eu vou desfazer mão de obra aqui Vou fazer influência Ponto de parada em Itita Vamos pegar os bônus aqui Eu vou invadir o Garit Eu acho que eu vou saquear o Garit Para conseguir pedra Para poder construir minhas coisas Porque o Garit é um reino rico Não tenho nenhum machadeiro Será que seria bom recrutar dois machadeiros desse aqui? O foda é que se eu recrutar dois machadeiros desse Eu fico pobre Deixa eu ver aqui Eu preciso de bronze Kanesh Eu tava Eu tava Eu tava Ih, esse cara é puto comigo Beleza Eu não vou fazer pacto de não agressão com você Porque você é babaca, Kanesh Me dá dois mil aí Que eu te dou dinheiro Pronto Pronto, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos recrutar dois machadeiros, Merced Pronto Agora nós temos dois Merced Esses Merced vão arregaçar os inimigos Esse cara não vai vir pra cima, não? Acho que nenhum desses caras vai vir pra cima Templo de Baal Ponto de Parada Cananita Essas coisas eu acho que eu vou devastar Não tô nem aí Eu vou ser cruel Eu vou ser do mal Você Você é o pior inimigo da humanidade Olha só Tem uns inimigos aqui Os invasores frígios Vem, nojento Cara, a carruagem vai perder vida Ah, meu Deus do céu Esse jogo é... Olha, cara Carruagem perdendo vida do nada Vamos lá Cura ou comida Vamos pegar Comida, né Às vezes a gente fica por 200 de alimento, né Vamos vir pra cá Peraí, peraí, peraí Ah, foda-se Passei pelo território do Rei Itita Não tô nem aí Ele vai me odiar por isso Mas eu não tô nem aí Passei pelo território do cara mesmo Não tô nem aí Aqui é problema, hein Frígios em tudo quanto é lado aqui Aí vai dar problema pra mim Nós ganhamos um item Com sorte Itita Vamos pegar Pronto Quem mais tá fazendo algo? Não, esses caras já tão tudo indo pro caminho certo Vamos passar o turno O que que é isso aqui? Caramba Olha isso Esse exército aqui do cara É mais forte do que o meu Só porque eu tenho unidades de bronze Eu vou acabar com ele Vamos lá E simbueras Tá tendo uma tempestade Fugida, cara É... E esse é o mapa... Esse não é um mapa muito bom pra gente Vamos vir aqui O motivo desse mapa Quer dizer Não é que o mapa é ruim Mas a tempestade Ela vai atrapalhar a gente Aqui nesse mapa Vamos ficar aqui tranquilo As carruagens dele A gente consegue destruir Eu acho Deixa eu ver Dá pra ficar aqui Dá pra flanquear Com os espadachins Carruagem de armadura Vai charjar, né? Acho que dá pra gente correr deles Vamos lá Corre deles por enquanto Enquanto a gente tá... Charjando aqui Ó, eles pegaram a gente Mas eles vão tomar lança E vão ficar agarrados Pronto, agarrou aqui Já era Já era aqui Beleza Aqui no meio ainda não chegou ninguém A gente tá tranquilo Carruagem, como sempre É um dos motivos Pelo qual o jogo fala Que a gente vai perder, né? É sempre a quantidade de carruagens Que tem no... No... No outro lado Que... Diz que a gente vai perder Mas a gente vai ganhar Charge aqui Aqui tá tranquilo Aqui pegamos as carruagens do cara Ficaram presas Vai morrer todo mundo Já era Ali vai vir os caras pra cima Vamos ficar de olho aqui Os meus Mercedes Tão tudo preparado aqui Pra ir pra cima Os arqueiros sírios Não acertam a gente Porque não tem... É... Não tem como Na tempestade Acertar os outros, né? Então se fuderam Vem você aqui Vem você aqui Vem aqui Vem aqui Beleza Acabou aqui Vem pra cá todo mundo As carruagens vêm pra cá Botamos as dele pra fugir Vamos lá Nas costas Toma Beleza O Mercedes acabou Com o general inimigo O general inimigo Não vai sobreviver Esse ataque pelas costas O cara ferrou a roda Da minha carruagem Aqui, mano Vou meter lança Em você, filha da puta É isso que você quer? Eu espero que você Te dê um bom dia Você não intimidou Vamos lá Eles estão tomando Flechada nas costas Merda É o sacrifício Que a gente faz Infelizmente A gente vai ter que tomar Flechada nas costas Com esses caras daqui Aqui a gente matou O cara aqui Vamos lá Carruagens Vem pra cima Porrada Eu sabia que os recrutas Cananitas iam servir Pra algo, né Eles penetram A armadura Então Usá-los aqui Vai servir pra alguma coisa Boa Minhas carruagens Estão chegando aqui Acabou Ataca aqui Oh, cara Esqueci De atropelar Meus inimigos Pronto Atropela aqui Já era pra esses Arqueiros Sirius Aqui Vamos acabar com o general Agora Ótima batalha Nem deu tempo De chegar o nevoeiro Se chega o nevoeiro A gente não ia ter Tanta vantagem Pronto Já era Matamos o general Inimigo aqui Agora acabou Acabou pra ele O nome dele é Te chupa O nome do general É general Te chupa Ai, cara Tá de brincadeira Comigo Esses nomes Cananitas Acho que é por isso Que Canaan Acabou Os nomes deles São muito ruins Mata logo Cara O que que falta Pra matar o general Inimigo Doido Ae, morreu Nossa Não morreu Fugiu General Tá bom É assim que eu gosto Tome Ah Ele morreu Parecia que tava Parecia bugado Mas ele morreu Me dá Todo Eu vou ser de boa Com você Ou te chupa O nome do cara É te chupa Cara Ah, assim não dá Me dá o bronze Aí E a comida Ah Negociar Perco uma ação Na corte Ah Tá bom Vamos lá Vamos negociar Não precisa Mexer na corte Agora não Porque não tem Nenhuma trama Contra mim Ah Olha Vamos lá Vamos colonizar Haran Só porque Haran Dá comida, tá E eu pretendo Destruir meus inimigos Do outro lado Não pretendo Ficar colonizando Pra sempre Também não Ah Vamos lá Aumenta a produção De comida aqui Alimento Faz aqui Um negócio De comida Em Haran Eu vou precisar Devastar alguma coisa Pra ganhar Alguma Algum cascalho A mais Esse cara Não consegue Ganhar A batalha Contra esses Caras É impossível Ué Quebraram Alguma coisa Aqui Aqui Tion Tem dois Lugares Pra construir Né Será que Eu consigo Acabar Com eles Antes Deles Não Esse cara Que não Chega Lá Não Eu pensei Que esse cara Pudesse Chegar lá E E ajudar Mas não Chega Não Eles estão Indo direto Pra centro De culto Né O garite Interessante Deixa eles Irem pra cima Então E eu fico Na minha Os inimigos Aqui Desapareceram Os frígios Vamos descer Aqui E matar Os caras Que estão Atacando Nosso Território Os frígios Aqui Tem um Dois Três Aqui Vamos acabar Com eles Deixa eu ver Movimentação Já tem Bastante Vamos Embragar Melhor Assim Diminui Até a Manutenção Porque a Gente Tá numa Uma Região Que é Nossa Cadê O outro General Eu vou Ver Eu vou Testar Se a gente Tem capacidade De lutar Contra Esses Caras Vamos Ver Olha Não é Que a gente Tem Vitória Cadmena Dá pra Matar Esses Caras Aqui O jogo Pegando Pegando A comida Outro Pronto Pronto Acaba com ele. Não tem mais o que... Vou matar todos eles. Pronto, volta pra cá. Fiquei com o exército todo destruído, mas eu me curo. Consigo me curar aqui sem problema. Vamos pegar os bônus. O garite tem um reforço, não tem? Vamos acabar com o reforço de o garite primeiro. Deixa o inimigo atacar a gente. E vamos acabar com o reforço de o garite. Não quero lutar contra 30 mil exércitos ao mesmo tempo, não. Talvez não seja inteligente saquear o garite por conta dos pilares da civilização, né? Mas... Vai entender. É a melhor... É a nossa melhor fonte de pedra, né? É a melhor fonte de prega que a gente... De prega. Caralho, de prega. De prega, não. É a melhor fonte de pedra que a gente vai ter por aqui. Acho que não tem mais como lutar, né? Vamos ver se eu consigo vassalar alguém. Halab... Halab tem três províncias. Ah, eles querem comida. Se eu vassalar eles, eu posso dar comida pra eles. E aí eu vou ter uma parede. Um vassalo meu vai ser uma parede aqui. Mas deixa eu ver os outros. Kanesh. Não, Kanesh não vai querer, não. Malidia. Eles querem Haram. Olha só. Eles querem Haram. E desse jeito eu cerco o inimigo aqui. Ah, cara. Haram tá toda fudida. Vou propor. Vamos lá. Ah, vitória. Caramba. Caramba. Enquanto o Supulililma construiu o seu reino de um lado, o Kurunta foi construindo o dele por outro, né? Na cinematicazinha é o que dá a entender. Bom, eu não tinha visto que a gente fechou 60 pontos. nós pegamos a região da Malidia e ganhamos os últimos pontos que faltavam. Pronto. Nosso vassalo agora mais poderoso tem... tem um território gigantesco. Vou entregar a Malidia pra esse cara aqui. GG. Caramba. Muito legal, cara. É legal colonizar, né? Vamos recrutar um cara aqui na região de Tuba que é o cara da Malidia. Ou não dá? Falta um turno. Vamos destruir o Garit e aí a gente encerra com chave de ouro. Vamos passar. Oh, o Rei Tita quer paz comigo? Eu vou fazer por enquanto porque eu tô muito longe. Mas quando eu destruir esse cara eu vou acabar com ele. Ah, os caras querem pedra em troca de comida? Não. Pedra quem preciso sou eu. Ah, o cara atacou a gente. É meio louco da cabeça, né? Vamos lá. Simbora. Ah, os reforços são fracos. Ah, tem uns carinhas aqui. Tem uns espadachins que vão causar um pequeno infortúnio, mas a gente mata os arqueiros sírios e já destrói os caras aqui. acho que eu vou vim pra cá. Vamos vim aqui com a carruagem. A gente mata os inimigos aqui. ficar pra frente. Eles não vão se derrubar. se derrubar. Axos. Ficar pra frente. recua eu esqueci de desativar o modo escaramuça agora essa merda vai ficar bugada eu esqueci de tirar o modo escaramuça da carruagem aí ferrou e tá você porra aí mouse bugadaço cara aí vamos pra cá mas os caras não entregaram o filho da puta tão matando meus arqueiros aqui ou matando meus machadeiros aqui ó isso cara vem pra cá aí pronto isso tudo errado aqui pronto já tive essa merda aqui beleza vamos vir aqui agora com as carruagens perfeito o merced ataca aqui não não Ataca aqui Consegui-lo Cercar os caras, né? Menos mal Olha isso, cara As carruagens não chegam aqui Ah lá, os caras não conseguiram Charjar não, vai tomar Vai tomar lança na roda aqui Beleza, acabou Bota geral pra correr Aham, botou geral pra correr Bota todo mundo pra correr, vem pra cá Vamo lá, devagarzinho Eu não vou usar os azagareiros Pra fazer um ataque Muito avançado, nem nada Vamo só usar pra Se movimentar normalmente Atirar em quem tiver Na frente da gente, acabou Atropela aqui Gostei das carruagens Casca Elas atiram O que não é uma vantagem Porque Atirar em total O faraó é uma merda Essas carruagens Elas não são feitas pra Pra você lutar desse jeito De jeito nenhum Elas não dão dano Que você acha que elas tem que dar Vamo charjar Ah, o general morreu aqui Foi eu falar que a carruagem É uma merda Que a gente ganhou uma flechada Na cabeça dele e morreu Eu tô doido pra saber Como é que as carruagens Vão ficar No novo update, cara Porque Do jeito que elas são hoje Pelo menos a questão da A questão da mira Delas e tudo mais Ela é muito ruim É mal feita Então vim aqui Atirando esse merda aqui Vocês vim pra cá Sempre mais forte Guerreiros de Canaan Swords Get marchando Strong spirit Get marching March on Sempre mais forte Get marching With me Mata logo Pronto Acabou aqui Os caras aqui Conseguem segurar aqui Enquanto eu volto pra cá Olha aqui Voltou um lanceiro aqui Loucaço Vamos lá Vamos tacar a lança nele Cara louco Aqui Vou aumentar a velocidade Aqui pra pegar Esse maluco aqui Pronto Já tá morrendo aqui Cara doidão Doido Você é doido 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 Vamos ver o dano Ah lá Tá morrendo tudo Legal 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 Incontestável Ó Caramba Esse Esse giro Eu não tinha visto ainda 5% Me curar Olha A cura 5% É boa Já dá pra Recrutar um general Pra Olha Destruir o garite Vamos lá Vamos vir aqui Em Carquemi Ou Tuba Acho que Carquemi É melhor Vamos recrutar um general Nosso aqui Né Aquele que tinha sido Aposentado Pronto Agora eu tenho Vários príncipes Aqui Que podem Servir Ao meu exército Deixa eu vir Aqui Ah Posso colocar um general Novo Como príncipe Né Pronto Bota ele Como príncipe Aqui Deixa eu tirar Esse talento Aqui Qual talento É melhor Presença Mais espaço De recrutamento E tudo É esse cara Aqui Não Nesse cara Não É o outro Cara Que eu tô Botando talento Beleza Ok Vamos descer Com o Stag Lord Pra cá Destrói aqui O povoado O forte Tito O forte Cananita Incontestável La Victoria Cura Pilha Não vou devastar Isso aqui Cerco Algarit Eles tem unidades Poderosas Vou dizer Pra vocês Eu vou mover O Kuruta Pra cá E aí a gente Vai só Auto resolver Esse cerco Algarit Eu não sou Trouxa não Ação da corte O homem aqui Gestão Entrepostos Não Pera aí Administração Entreposto Produção Entreposto Beleza Calenderes Eu preciso de Entrepostos Melhor coisa Que eu faço Alásia Vamos lá Influência Quem mais Não tem mais Tem mais ponto Pra fazer Entrepostos Droga Olha o cara Aqui em cima Causando Esses caras Estão morrendo De fome Esses caras Estão tudo Morrendo de fome Isso é interessante Por algum motivo Eles estão Perdendo vida Eles estão Como é que se diz Sofrendo Atrito Atrition Vamos vir aqui Manutenção Pega o bônus De harina Esses caras Vão vir pra cá E eu vou voltar Pra cá Volta pra cá Com meu barquinho Esse rapaz Aqui descendo É engraçado Cara Eles estão sofrendo Atrito mesmo Por que? Não sei Estranho O cara Tá sofrendo Um baita De um atrito Aqui Perdendo vida E tudo Vamos só descer Espera aí Esse bônus Eu não quero Esse bônus De monumento Fridge Eu também não quero Vamos pegar o De velocidade Aqui Com esse cara Morrendo Acho que eu consigo Defender Minhas cidades Muito melhor Agora Esse daqui Também tá sofrendo Atrito Caramba Os Fridge Estão todos Morrendo de fome Pega o bônus De harina Dá pra orar Pra mais de um Deus Vamos lá Será que o Caranta Vai conseguir chegar Aqui Acho que ele tá Muito longe Pra chegar Aqui Mas Nós temos Que tentar Entra na cidade Aqui Tamo safe Tamo safe Olha isso aqui 63 de 100 pontos Se a gente quisesse Ter uma grande vitória A gente teria fácil A grande vitória Vamos passar o turno Crescimento de mão de obra De alianças Eu tava fazendo Isso aqui Pra poder pegar Um deus novo Provavelmente Eu tava fazendo isso Pra poder pegar Uma nova divindade É Aqui Aí depois aqui Dedicação perpétua É isso mesmo É isso mesmo Vamos lá Atacar Atacaram nós Malditos Ugaritos Eu acho Que eu consigo Lutar Contra esses caras É Se eu for Rápido O suficiente Vamos tentar Vamos tentar lutar Talvez a gente Vai apanhar muito Se eu perder Eu volto o save Aí a gente recua Mas vale a pena Tentar lutar Isso aqui Vamos lá Rapaz Vim do futuro Pra avisar Que eu perdi Por muito pouco Por muito pouco Eu não consegui matar Essas unidades aqui Os arqueiros sírios Mataram minha carruagem No começo E Eles Sofreram um charge Fudido né Mas eles aguentaram Foi difícil Cara Eu vou recuar É muito arriscado Eu vou ficar Acampando aqui Pra recuperar Não Eu vou ficar saqueando Vamos saquear O território Dos caras Enquanto O Kurunta Desce Ah Esse cara Vai colonizar Cantar Menos mal Eu ia colonizar Aqui com esse cara Mas esse cara Vai colonizar Primeiro Provavelmente Vamos vir pra cá Se ele não colonizar É nosso No próximo turno Se ele não o fizer Faço eu Vamos lá Deixa eu ver Kurunta A velocidade Que tu consegue Chegar aqui Post Não sei o que Deixa eu ver Vamos pegar Manutenção Que o meu exército É muito caro Faz aqui Um negócio De comida Faz santuário De harina Pronto Ah Dá pra pegar Um bônus Legal aqui Vamos lá Post De vigia Ah Olha só Dá pra chegar Já no território Aqui Esse inimigo Aqui Vai tentar Saquear Mas não vai adiantar Só não vai adiantar Nada Descontos na corte Disponíveis Deixa do jeito que tá Não muda nada Pagamento de construtores Administração E entreposto Vamos pegar Aqui não tem invasão Quer dizer Tem uma invasão Rolando aqui Vamos vir aqui Os frígios Estão começando A atacar Nossas cidades Aqui Nossos povoados Eles estão desesperados Estão morrendo De fome Olha aqui Morreu Incontestável Eles são Meio loucos É um ataque Depois do outro Correu Trouxa 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 Esse daqui Vai atacar Mas não vai fazer Nada com a gente Eu não tenho Eu não tenho nada Pra fazer Cidade alta Cara Cidade alta Seria um Polos interessante Pra nós Voltou mais um invasor Aqui É toda hora Cara Não tem nenhum bônus Que a gente pode ter Pra diminuir Invasão Toda hora Vem uma invasão Não tenho o que fazer Olá Olá Correu Mas não tem como ir Pra muito longe Carruagem Perde vida É o preço Do auto resolver Pronto Pronto Ganhamos um bônus Aqui Olha Entra dentro Da Isaura Quer dizer Do lugar Chamado Isaura Aham Faixa GG General Zidanta Acho que não tem Não tem porque Vim pra cá Vamos pra cá Os caras São meio fracos Vou continuar Saqueando aqui Que é a melhor coisa Que eu faço Na minha vida Se resolver Ele nos atacar Bom pra mim O que tem pra fazer Na corte Tramas Tudo o que fizeram Contra meus aliados Fracassou Vamos tirar Esse cara Aqui Tramar Contra esse cara Ah Não tenho nada Pra usar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita, mais um clã. Veio mais um clã pra cima da gente aqui. Vamos lá, Kurunta. Faz o cerco aqui. Não se perde o coração. Faz o cerco bonitinho aqui. Escada ao torre, hein? Que torre é melhor? Vamos vir aqui. Fica aqui do lado pra poder reforçar. Vamos vir aqui em melhoria de povoado. Calenderes. Eu realmente preciso de Calenderes nível 3 pra ter mais comida. Vamos lá, Kition nível 3. Kinda. 3. Alala. 3 também. Melhora todos os povoados. Tarso. Influência. Emar. Eu tava entregando comida pra eles, né? Ah, eu já posso anexar uma facção que tem 3 povoados. Vamos lá. 4. 2. Ah, sério? Ah, com até 2 regiões. Eu pensei que fosse 3. Vamos anexar Kanesh. Pronto. Kanesh aqui no meio. Pronto. Tem um território meu aqui no meio agora. Eu não queria anexar nada que fosse de outra etnia, não. Aqui tá bom. Troca pra deusa a arena. GG. Pronto. Kanesh agora é nossa. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Vamos lá. Destrói esse cara aqui. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Correu, né, trouxa? E run away. Keep pressing on. We must be ruthless. Mata. Carruagem só perdendo vida no auto-resolvê. Ah, ha, 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 ha. Endless agressão. Among the thousand gods, there is only one whose intercession need concern you. Vamos lá. Vamos pegar, ajudar aqui, pra poder pegar os bônus de conexões. Oitem to each other to be civil. Esse cara aqui nem é necessário mais aqui, cara. Ha, ha, ha. Esses caras nem são mais necessários. Vamos pegar bônus com os deuses aqui e voltar lá pra baixo. Vamos voltar pra cá. Nem vale a pena continuar aqui, cara. Impressionante. Eu acho que eu vou ser o causador do colapso assim que eu destruir o garite. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Ah, o cara correu. Na hora que eu ia atacar ele com a cidade aqui, ele vazou. Nossa, cara. Que trouxa. Ah, é isso. Deixa eu ver. Kurunta. Esse cara não consegue atacar aqui, né? Ele não consegue atacar ali, não. Ah, o cara não colonizou, não. Cantab é minha. Perfeita. Aê. Nossa, perfeito. Perfeito, cara. Agora tem o Cantab. É minha. Vamos lá. Ordem pública. Aê. Foi o Shigui. Vamos passar de... Agora é meu. Olha o pedação de terra que nós temos aqui. Deixa eu usar pra vassalar mais alguém. Tuana. Eles querem Calenderes. Calenderes é uma terrinha pequena. Cara, Tuana é um inimigo. Olha só, eu tô cercando o Supri Lilluma. Vamos vassalar Tuana. Vamos lá. É nosso. Pronto. Tuana é nossa vassala agora. Agora nosso território ficou meio... Ficou meio... Fechado, né? O inimigo agora tá fudido. Seja lá qual for o território. Pronto. Agora tenho... Os meus príncipes aqui. Olha isso, cara. Meus príncipes hititas. Tudo com a mesma cara, né? Só esse cara aqui que é diferente. Decreto em Tuana. Eu quero que você produza... Ah, Ordem Pública. Ordem Pública é melhor. Ótimo. Ótimo. Entreguei pro cara aqui. Me bufei antes. GG. GG, man. Vamos passar o turno de novo. E vamos destruir o Garit. Aê, recebemos pedra como cortesia. Maluco. Vamos lá. Ó, o cara fez cerco de novo. Correu. O cara faz o cerco e corre. Faz o cerco e corre. É um idiota, né? Vamos acabar com ele aqui logo, esse frígio. Perdi uma carruagem. Vou recrutar duas carruagens melhores aqui. Vamos lá. Manda embora. Essa carruagem não é boa, tá? Eu gosto de tê-la, mas ela não é boa. Pega isso aqui, porque nós somos defensores da terra. Carruagens casca com armadura. Acho que duas carruagens dessas são ótimas pra essa facção aqui. Negócio é o seguinte agora. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse exército tem que estar forte pra defender. É claro. Já acabou a campanha, né? Vamos mandar embora esses espadachins aqui ruins. Vamos recrutar. Deixa eu ver. Eu queria ter uns espadachins bons aqui. Eu acho que dá pra ter uns espadachins melhores aqui. Esse daqui... Deixa eu ver. Ataque 28. Ataque. 32. Rapaz, dá pra ter uma... Pronto. Quatro espadachins novos aqui. Melhora... Sibistra. Melhora... 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 Tuba... Ah... Aham... 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 Faz aqui... Não tem como botar nada de... Ah, alface. Alface é bom. Vamos lá, maluco. Solicitação. Conexões. Assassinar também. Eu vou pegar o assassinar que eu vou usar depois. Pronto. Gastei tudo que eu tinha no próximo turno. Eu vou bagaçar. Eu vou esculhambar com todo mundo no próximo turno. Aham... Tem mais algo destruído aqui? Não. Eu vassalei todo mundo, cara. Eu sou... O mestre dos vassalos. Vamos lá pra cima. Vamos ver aqui. Se dá pra fazer a invasão aqui certinho. Olha só. Não precisa lutar. Incontestável. Olha... Aham... Vamos ver o seguinte. Mantenha o cerco. Ativa o bônus de... De Kurunta aqui. Pronto. Pronto. Agora eu vou... Eu vou vassalar. Eu vou devastar aqui. Não precisa nem das torres de cerco. Só o portão já é o suficiente. GG. Eu vou destruir o Garit. E o Super Liliuma vai tomar pra ele. E se um dia eu for continuar essa campanha, né? Vai ser num colapso. Eu nunca joguei no colapso. Devastar. Devastar. Aham. Destruímos o Garit, galera. Pronto. Obtivemos a tábua babilônica. Um monte de coisa. Bom, eu vou encerrar por aqui, pessoas. É... Nós destruímos nossos inimigos em todos os quesitos, né? Eu gostei de jogar com Kurunta. É... Não é difícil fazer 100 pontos de vitória, tá? Não sei o que... Vocês estão vendo aqui, né? Eu tô com 72. Bom, até o próximo episódio. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.